E amanhã você vai chegar no SBT com essa gravata? Não, senhor, eu vou com essa gravata e uma camisa de manda comprida. Não, não vai com gravata, não. Hã? Não vai com gravata, não. Passou o tempo. Nem esses homens chiques, que é empresário, não andam mais com gravata. Mas você é o vovô do Brasil. Vocês não sabem o meu nome, onde é que tá, gente. É, você não sabe. Tá lá na beira do Rio. Tá lá na beira do Rio. Não. Não, 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 não. Ó, o seu nome, ele tá bem acima. Tá bem acima. Eu vou fazer isso, Pedro. O que você vai fazer? Eu não vou de gravata. Mas vou levar a gravata junto comigo. Se precisar, tá lá. Ou qualquer coisa que me falar, ou qualquer coisa... Não, mas isso chove. Nem gravata, senhor. Mas lá tem, lá tem, eles põem. Eu vou falar, pois não, moço. Eu tenho isso. Pois não. Como é que você vai falar lá pro moço, velho? Explica aí pra mim. Como é que você vai falar lá pro moço? Pois não, moço? Eu vou falar que eu sou o moço. Eu sou o moço. Eu vou chegar lá. Se chegou lá, eu vou olhar. Vou falar assim. Mas aí, ô, senhor Anésio, nem gravata o senhor trouxe? O que o senhor vai falar? Não, senhor. Eu trouxe. É que não deu tempo de eu colocar a gravata. O senhor vai me desculpar e eu esqueci. Já coloca na hora. É, aí vai pra já. Já coloco na hora. Tá certo. E vai comigo no moço. Vai comigo no moço. No moço? No moço. Deixa eu arrumar o remédio da manhã do almoço. Isso. Já vão providenciar. Deixa eu arrumadinho.